Olá, pessoal! Gostaria de convidar todos vocês para participar do Congresso de Educação do Instituto IvoTi, que este ano terá como tema sala de aula, sentidos, o que aprender. Que sentidos são esses? Que sentidos e que direção devemos tomar? No ensino médio, novas tecnologias ou o desenvolvimento dos cinco sentidos? São muitos sentidos que nós podemos encontrar em uma sala de aula, mas o que não deve faltar é o sentido da vida, o sentido humano. E participe do Congresso de Educação do Instituto IvoTi, que este ano contará com a presença de participantes nacionais e internacionais.